E olha quem teve que adiar uma viagem de avião por causa da pandemia, tem até 31 de outubro para pedir o ressarcimento do valor da passagem. O passageiro que decidir adiar a viagem por conta da Covid-19 ficará isento de multas, caso aceite deixar o valor pago como crédito para uma futura utilização com a mesma empresa aérea. Quem resolver cancelar a passagem e optar pela devolução em dinheiro, estará sujeito a multas contratuais e será ressarcido em até 12 meses com a atualização do valor pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A tarifa de embarque deve ser devolvida integralmente, mesmo que a passagem seja do tipo não reembolsável. Essa flexibilidade que foi estendida ao consumidor é uma segurança diante de possíveis imprevistos decorrentes da pandemia. Cristiane precisou adiar uma viagem com as amigas e ficou satisfeita com a solução encontrada. Vamos pegar um reembolso agora no final de 2021 e outras deixaram de crédito na empresa para uma futura viagem. E a experiência foi essa, não foi negativa, foi algo positivo porque a gente não saiu no prejuízo totalmente. E estamos aí aguardando agora uma possibilidade para poder viajar novamente.